Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossas Ela sou doutor, tenta um pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só dá comigo, meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu pão de ser vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é paz é dele, eu só quero é você, só quero é você Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossas Ela sou doutor, tenta um pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só dá comigo, meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu pão de ser vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é paz é dele, eu só quero é você, só quero é você